Oi meninas, tudo bom com vocês? Meninas, eu precisei vir aqui dentro da minha correria e da minha loucura com as encomendas e com tudo. Agradecer a todos vocês, quero deixar, eu tô bastante emocionada, eu já tentei gravar esse vídeo outras vezes, não deu certo, já perdi a maquiagem, mas eu precisava vir agradecer todas vocês, também quero agradecer todo mundo que tá chegando, tem muita gente nova chegando, gente, muito obrigada pelo carinho. Desde o início, gente, minha intenção única e exclusiva com o canal foi ajudar pessoas. Eu nunca quis exclusividade de nada, nunca quis saber tudo sozinha, nunca quis nada só para mim. Já, enfim, já houve várias coisas que aconteceram nos bastidores só porque eu queria ensinar outras artesãs, outras pessoas. Mas assim, minha intenção nunca foi outra, a não ser ensinar e ajudar. De todas as formas, eu tentei ajudar, tentei ensinar, fui retribuída, sou retribuída e sou muito feliz por isso, tá? Muito obrigada, gente, e para as minhas clientes também, que adquiram minhas peças, que confirmam no meu trabalho. Um grande beijo, um forte abraço. Muito obrigada, excelente semana para vocês. Então, meninas, conseguimos. Chegamos a 100 mil inscritos no canal do YouTube. É uma vitória, assim, que eu não sei dizer para vocês o quanto eu estou feliz com isso. É mais um objetivo que eu tracei nesses três anos e consegui. Mas eu não conseguiria sem a ajuda de vocês, sem o apoio nosso. E eu conheci muita gente, muitas pessoas maravilhosas no decorrer desse tempo. Não deixou eu desistir diante das tribulações, diante de tudo que aconteceu, dos desafios. Me fizeram acreditar que eu podia conseguir. E uma etapa, uma etapa, eu consegui. Gente, se eu estiver ajudando ou conseguindo levar um pouco do meu conhecimento para 1% das pessoas que me seguem aqui, que são mais de 245 mil, 1% das pessoas que são inscritas no meu canal, que são mais de 100 mil, e outras redes sociais, que são mais de 200 mil, eu estou muito feliz, muito feliz. Então é isso, meninas. Desculpe até o jeito de falar, que eu estou bastante emocionada. Eu falei assim, meio com minhas palavras, mas eu queria muito agradecer, viu, gente? Quem me conhece um pouquinho sabe dessa minha gratidão. Um dia eu contarei um pouco da minha história para vocês. E agora, o próximo agradecimento será quando eu chegar a plaquinha para eu dividir com vocês, tá bom? Quem me dera conseguir fazer um evento para reunir todas vocês, né? Eu ia ficar muito feliz. Tá bom? Meninas, muito obrigada. Muito obrigada. Um beijo imenso para vocês.